No Nordeste Mineiro, a Polícia Militar prendeu suspeitos de uma tentativa de homicídio na cidade de Medina. É, uma arma de fogo também foi apreendida. Fantone Pesso chega pra falar. É, parece que eu tô vendo duas armas. Eu não sei se a outra é um estojo. Parece que são as duas. Fantone vai falar sobre isso. É Medina, né, Fantone? Exatamente, Nicomédias. Dois homens com idades de 25 e 32 anos foram presos por homicídio tentado. As vítimas são os policiais militares que atenderam essa ocorrência. Olha pra você ver, Nicomédias. A polícia recebeu informações de que haviam pessoas que faziam disparos de arma de fogo na zona rural do município, dela localização. Só que quando os policiais chegaram no ponto informado, foram feitos disparos de arma de fogo na direção deles com essas armas aí. Em seguida, os suspeitos conseguiram fugir e aí os policiais pediram reforço. E aí veio o reforço das tropas especializadas, mais o pessoal do meio ambiente. Foi montado uma força-tarefa porque os suspeitos estavam escondidos em uma região de mata e houve necessidade de se fazer buscas até que eles foram localizados. E aí com eles foram apreendidas essas duas armas. Uma é uma espingarda de pressão, Nicomédias, calibre 5.5. E a outra é uma arma de fabricação caseira. As duas armas foram apreendidas, os dois homens levados para a delegacia e lá vão receber o tratamento devido por efetuar disparos com essas armas em direção aos militares de Nicomédias. É uma arma que mata gente, né? E a outra que mata animais, né? Animais de pequeno porte. É arma de pressão. É, mas dependendo do jeito que isso acerta. Isso fura o olho, estraga o nariz, por aí vai. E, Fantônio, não é brinquedo não, Fantônio. Paz para Medina, Fantônio, pelo amor de Deus.